Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Pathy! Gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de utilidade pública. A gente, todo mundo sabe que a gente tem que usar máscara, qualquer ambiente público, qualquer lugar que a gente for na rua. A gente tem que colocar a máscara, tem que estar com a máscara, não pode tirar a máscara de jeito nenhum. Só que nós mulheres, às vezes a gente quer se perequetar, botar uma maquiagem, ficar bonita, não é porque tem que estar de máscara que tem que estar feia. Inclusive, hoje em dia tem todo tipo de máscara, né? Máscara colorida, máscara de um jeito, máscara de outro, máscara esquisita, de tudo quanto é jeito que tem máscara. Eu trouxe aqui algumas das minhas máscaras pra mostrar pra vocês. Inclusive, deixa eu ver, essa aqui ainda tá manchadinha, ó. Essa aqui é uma máscara. Eu acho que ela foi uma das primeiras que eu tive. Foi bem no comecinho da pandemia. E aí ela é uma máscara que pode usar dos dois lados. Ela pode usar assim... Ou ela pode usar assim... E aí, eu acho que já até saiu. Mas saiu depois de muita lavagem. Um dia eu tava preferindo usar ela assim, né? Mas aí teve um dia que eu fui usar ela assim, e não sei porque eu tenho mania de passar batom pra sair de máscara, e o batom grudou aqui, ficou uma manchinha, e eu não pude mais usar ela desse lado por muito tempo, ó. Lá, vou uma vez, duas, três, até sair. Ai, que calor! E aí, então, por isso, a Rebeca mesmo tem uma máscara dela lá, que até hoje a marca de batom não saiu, porque tem uns batons que não saem fácil. E aí ela tem a marquinha, então ela não usa dos dois lados, ela só usa do lado que não tá o batom. E eu tenho certeza que isso acontece com muita gente. Alguns batons não, são normais, saem fáceis. Mas alguns são muito difíceis. E eu vim pra ensinar pra vocês hoje uma maquiagem para usar máscara sem ter problema, e você poder sair na rua linda, maravilhosa, e não ter esse problema de manchar a sua máscara. Ó, eu trouxe alguns exemplos. Essa aqui eu gosto muito que ela desenha bem o rosto, e não deixa aquela sensação de um monte de pano no rosto. Essa aqui, ó. Ela é durinha. Quando você coloca ela, o pano não fica encostando aqui, ele deixa um espacinho aqui dentro. Então eu acho ela muito confortável, ó. Já essa aqui, ela tem duas camadas de pano. Essa aqui, ó. Ela tem duas camadas, então ela é bem grossa. Deixar ela tá pra cara toda, ó. Tem essa aqui que eu comprei esses tempos agora. Não são todas as minhas máscaras. Eu trouxe alguns exemplos pra mostrar depois com a maquiagem como vai ficar. Ó. Essa aqui é boa pra academia, porque ela é bem fininha. Agora eu vou lá lavar o rosto. Vou botar uma faixa aqui e vou começar a ensinar pra vocês uma maquiagem perfeita pra você ficar bela, sem estragar suas máscaras, sem manchar suas máscaras. Vamos lá? Pessoal, voltei. A primeira coisa que eu vou fazer é passar um creme hidratante no rosto. Eu passaria um protetor solar. Aliás, eu queria muito passar um protetor solar. Só que os meus protetores todos têm cor. Então vai ser como se fosse uma base. Vai manchar o... A máscara. Então não adianta. Passar do hidratante. Eu deixo secar um pouquinho. E vamos começar a nossa maquiagem. Vou fazer uma maquiagem um pouco mais pesada. Eu costumo fazer maquiagem muito leve. Não dá tanto. Não fica aquela pele perfeita, porque eu não gosto de exagerar. Mas hoje eu vou dar uma exageradinha de leve. Vamos testar. Bom, acho que eu vou começar passando a base mesmo. Eu tenho que medir até onde vai a altura da máscara. Dá mais ou menos até aqui, né? Então tá. Vou começar a passar a base. Liga não que eu passo com o dedo primeiro, depois que eu passo com o pincel. Com a esponja, aliás. Se descer um pouquinho da maquiagem, não tem problema não. Depois a gente vai acertar isso. Depois quando eu voltar pra casa, como vocês sabem, eu tô aqui no Solaris, né? Tô aqui em Friburgo. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Quando eu voltar lá pra São Paulo, eu vou ver um lugar da casa bem clarinho. Pra gente conseguir fazer perfeitamente esse tipo de vídeo de maquiagem e vocês verem todos os detalhes. Com perfeição, tá? Eu vim aqui pro lugar mais claro da casa. Espero que eu tenha dado pra ver. Eu nunca faço uma pele assim tão grossa. Sempre boto bem pouquinho. Até que essa maquiagem não vai ser demorada. Eu acho que vai ser uma maquiagem bem rápida. Porque não tem necessidade de maquiar tudo, já que você vai só aparecer o olho. Ah, eu não tenho nenhum delineador aqui. Deixa eu ver. Não tem delineador. Eu queria tanto fazer um gatinho. Eu acho que eu dei meu delineador. Eu dei tanta coisa que eu nem lembro. Deixa eu ver o telefone. Ó, agora eu vou aqui marcar a sobrancelha. Queria muito fazer um delineado gatinho, mas não tem um delineador. Não sei se eu doei. Sim, eu vou fazer a sobrancelha. Muito em breve. Eu mesma só vou limpar. Porque ela ainda tem a marca direitinho da micro. Muito bom, a sobrancelha é feita. Agora vamos para os olhos. Por mais que eu não vou ter o delineador, eu vou fazer uma sombra, como eu não costumo fazer, mas hoje eu vou. Eu sempre gosto de usar essa aqui meio... Essa aqui é a paleta adorável da Ruby Rose. Eu sempre gosto de usar esse junto com esse. Mas hoje eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu acho que eu vou usar essa cor aqui que eu... Acho que eu nunca usei. Tá até assim... Usada, mas eu acho que foi para alguma coisa de teste. Porque eu não lembro de ter usado isso mesmo. Porque é um verde meio estranho, um verde musgo, um negócio esquisito. E aí, para botar por dentro, eu vou usar esse... Tem que ser mais claro, né? Mas sei lá qual que eu vou usar por dentro. Vou usar esse aqui. Por dentro eu estou usando esse aqui, ó. Esse e esse que eu estou usando hoje. Tá ficando bem bonito, hein? Agora eu vou esfumar mais um pouquinho. Eu não sei se eu boto o marrom aqui em cima, tá tão... Não, acho que é assim mesmo, né? Ah, vou deixar assim mesmo. E agora eu vou usar o Super Rímel. Eu gosto muito desse da Avon. Super choque que chama, ó. Ele não... Não escorre, não fica assim. Porque tem rímel, que eu já até tive. Que no meio do dia você está com o olho todo aqui embaixo preto, porque ele escorre. Você soa, ele escorre. Mesmo a prova d'água, eu já tive uns que escorrem. Esse aqui acho que é a prova d'água também, mas esse não escorre. Máscara para cílios... Nem tá dizendo que é a prova d'água, não. Nem sei. Então acho que é. Eu sei que eu já fiz o olho, gente, mas é porque eu esqueci. Eu não passei pó ainda. Então eu esqueci de fazer o contorno. Vou fazer só aqui, ó. Porque o nariz e o resto, e a bochecha, essas coisas, fica tudo debaixo da máscara. Não tem necessidade de gastar tempo, maquiagem e ainda manchar a máscara. Então... Não precisa, né? Tá ficando muito? Tá top! Essa sobrancelha... Ó, agora eu vou dar uma iluminada, né? Onde que eu vou iluminar? Isso vai ficar tudo escondido. Vou dar uma iluminada na sobrancelha. Aqui embaixo da sobrancelha. Tem que limpar as sobrancelhas, viu? Gente, olha que simples. Olha que rápido. Vocês fazem isso rapidinho aí pra sair de casa. Dá pra sair de casa rápido. Não precisa usar batom, porque isso aqui só vai servir pra não inchar a sua máscara. Agora, vamos ao truque final e principal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu já volto pra falar com vocês. Meninas e meninos também. Vou pedir desculpa pra vocês, porque, ó, não passei... É... Como é que chama? Peraí, gente. Não passei... Como é que é o nome? Aquele negócio que faz debaixo do olho? Ai, esqueci o nome. Corretivo. Não passei corretivo, porque não tem. O meu acabou. Eu tenho esse aqui, desse bastão, ó. Mas eu não gostei muito. Vou até usar. Vou usar, mas eu não gostei muito, porque ele é muito grosso, o bastão, ó. Eu vou comprar corretivo, ó, em São Paulo. Não adianta. Tô precisando de um monte de coisa. Vou ter que... Dar um jeito de ir lá no braço. Tô com o celular aqui na mão, porque eu tô resolvendo os Beyblade aqui de trabalho. Trabalha e trabalha ao mesmo tempo. Pronto. Agora o truque final especial que eu falo pra vocês. Papel higiênico. Não adianta nada a gente fazer todo esse esforço pra maquiar só a parte de cima e um pouquinho de passagem a gente deixar e manchar a máscara do mesmo jeito, né? Então a gente vai vir aqui com o papel higiênico e vai tirar os excessos de onde que não era pra vir maquiagem. Ó. Se você quiser passar um demaquilante, é melhor ainda, tá? Só que eu acho que não tem necessidade. Aqui só vai tirar muito bem. Nossa, agora que tá dando a diferença. Tô com o retinho aqui onde tá maquiagem onde não tá, ó. Vocês estão vendo a mácula, só sou eu. Pronto. Agora vamos testar com a nossa máscara. Qual que eu testo? Vou testar com isso aqui. Ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui, né? Pra ficar pronta. Vamos dizer, pronta pra sair. Ó. Quem te viu, quem te vê, hein? Ó. Faz igual as blogueiras quando faz maquiagem. Viu? Aí, tirando. Que sujo. Pensei que tinha manchado. Eu olhei da câmera ali e parecia... Não tá, não. Parecia que tava manchado. Eu não acredito que eu fiz tudo isso pra manchar. Ó. Agora vamos ver a outra máscara. Essa aqui que é clarinha. Lembrando que ela já tá um pouquinho manchada aqui, ó. Pra vocês não acharem que é de agora. Parece que não dá nem pra ver. Ó. Começa botando ela assim. Que vai que você bota ela assim, ela escapa pra cima. Bota ela assim, ó. Em casa, né? Quando você estiver se arrumando. E traz até aqui. De boas, maquiada. Máscara clara. Às vezes mulher nem usa muito máscara clara. Porque sabe que vai manchar com a maquiagem. Ó. É uma ideia simples. Que todo mundo pode fazer. Entenderam? Amei. Deixa eu testar essa última máscara aqui. Ó. Assim a minha sobrancelha tivesse feita. Eu vou fazer minha sobrancelha amanhã. Deixa eu passar essa maquiagem assim, ó. Porque eu tava com a faixa e tirei a faixa. Ficou maquiagem aqui também. Tô de... Meu Deus. Sem maquiagem. Ó. Só Jesus na minha vida. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma ideia. Uma dica. Uma bobeirinha. Mas eu acho legal. Porque as minhas máscaras eu já tive um monte de manchando já. E aí queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ah. Não se esqueçam do like, tá? Se vocês querem mais vídeos de maquiagem. Diferente, né? Que não seja assim. É. Dá um like. Que eu faço mais. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Tá bom? Beijo. E até a próxima.